Cadê o Rex? Cadê o Rex? Que garcinha, gente Que garcinha, gente Aí, o Rex, que bonitão que ele tá, gente Ele é o pinche mais fofo do mundo, gente O Rex dá o pinche mais fofo do mundo, olha É bonito ou não é, gente, esse Rex? Olha, olha, mas que ele tá fofo, tá curtinho Olha, gente, a pose desse homem A Magali aí, ó, gente A Magali Mais gosto de lamber a mão da gente Vem cá, olha Isso tá com o dente afiadinho Olha, que fofo Olha, gente, esse Rex Tô apaixonado pelo Rex hoje E tá muito gostoso, muito fofo, muito fofo, muito fofo Olha lá, a Magali também tá fofa, né, Magali? E a Lara? Cadê a Lara? Vem cá, Lara Vem cá, Lara Oi, Lara Vem cá, Lara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ai, que gostoso. Ai, tá mostrando meu pé. Ai, ai, tá lamendo meu pé. Ai, uma galinha lá, tá lamendo meu pé. Ai, da gastura. Eu vi a minha de casada de novo. Ai, quem tá aqui é o rex. Olha o rex, dona Ana. Pega o rex em cola pra ver que fofura que é. Mostra o roxinho do rex. Cuidado, deixa cair não. É uma açúcar. Ai, meu deus, tá comendo meu dedo. É goleira. Rex, vem cá. Rex. Rex. Vem, nego. Vem cá, papai. Vem, nego. Gostoso. Ai, meu deus. E aí, você pegou o plástico. Ai, você tá brincando, ó. Uma outra pegou. Tch, tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. 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 Ai? ai 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 você tá forte ai rapaz hum 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 tá forte esse cachorro tá forte demais solta meu chinelo solta meu chinelo solta meu chinelo son Secondly cough. nosso deus ai 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 vai bater meu dedo ai 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 que dinheiro de cinco a dia nooso que burdida forte rex Pera aí Daniel, você vai me chocar Nossa, Deus A bagunça Pera Daniel, não joga não Que vai morder Deixa, sai de cima Pera, você vai machucar Daniel Ele tá bravo Deixa que ele tá nervoso Daniel, deixa Para, senão ele tá Deixa ele brincar Pega a lara lá Olha, é bem ganhosa Cuidado, não machuca muito Ai, Magali Você tá Olha, Magali Não é a lara Para, Daniel Para, Daniel Faz bagunça Nossa, Deus Quis me bebe, vai Quis me bebe, vai É filho de onça É onça Né, minha caçomra, né É onça Para, Daniel Para Sossega Não sei quem é mais bagunça Daniel ou caçomra Quem é mais bagunça Tá gostoso, Rex Minha calça Minha calça Seu bagunçete Quem é você É a Magali É a Magali Que maravilha Que bebe, bobo Ai Três bebês Ai, meu pé, Rex Nossa, Deus Meu tacado Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que que é você Tá comendo, hein, Lara A lara tá aqui Ô, Daniel Tira aqui lá Da boca da Lara Não sei o que que ela tá comendo É, ela tá comendo É papel Né, Tiki Não é pra comer papel, não A minha boca A minha boca Joga fora Essa é a massinha, não é não É Massinha de coxinha Massinha de coxinha Passa mal Não pode deixar Comer massinha de coxinha Você tava brincando Com essa massinha Vem, Rex Rex Cadê você, Rex Rex aí A mama Cadê a Magali? Cadê a Magali? Magali Rex Rex Traz ela pra cá Pra ela não Comer sujeiro Vem, Magali Magali Pegue a lalada, né Pra ela não comer sujeiro Não, ela tá aí De que eu tô vendo ela Tranque Tranquei Ixi Saiu Ele viu lá Ele vai gostar da água Não vai comer isso, né Ixi Ixi Ai, ai Eu não Deixa eu Aproveitando Que você tá barba também, meu bem Tchau